Quem está aí dentro? Uma LOL Little Sis! É hora de dar um mergulho! Prepare-se pra transformação! Desenhe olhos azuis. Um blush fica fofo nas bochechas. Corte as orelhas. Uma gota de cola quente. O que é isso? Corais? Tem uma cauda atrás. Um coami branco chamado Waze. Então, vamos ver o que tem de interessante aqui. Uau! Um laboratório caseiro. Agora, vamos misturar algo. Vou apenas fazer um pequeno experimento. Ah, não! Fumaça! O que está acontecendo? Os cawamis ficaram com medo. Ai, é uma caveira! É hora de fazer um experimento. Pegue o ingrediente. Ah, quem está aí? Mãozinha, siga e encontre o espelho. Sim, pegue ele. Que tipo de animal você é? Parado. Lolilu, o que você está planejando dessa vez? Você vai descobrir em breve. Como você quer a aparência? Transforme num body. Vamos fazer patas pra Wandinha. Adeus, manicure. Decore a roupa com um cordão. Pendure a aranha no cinto. Sente-se na cadeira. Vamos te fazer um novo corte de cabelo. Quer mudar a cor? Não é meu estilo. E é isso aqui? Eca! Claro demais. Ok, preto então. Eu gosto. Há um par de orelhas no topo. Diante de nós está uma super heroína. A gata preta. Como isso pode acontecer? Ai, foi tudo aquele bicho. Preciso encontrar a resposta nos livros. Não entendo nada. Você ainda está aqui? Ok, vamos pra biblioteca. Olá a todos! Aqui estão suas orelhas. Vamos tirar as medidas. Vamos cortar os espaços em branco do traje. Aqui, você precisa de uma máquina de costura. O que você achou? Perfeito! Adicione punhos de pele. E os acessórios. Gata branca. Pra você! Sinos! Vamos repintá-los. E uma calda rosa. Ah, está emaranhada. Vou ter que resolver. Bem-vinda à loja de esquisitices. Esse é um ótimo lugar pra mim. Ah, parece que eu confundi a loja. Pensando bem. Que coisa interessante. Os dois ficaram com medo. Ah, não precisa ter medo de mim. Você quer um mosquito? Sim, eu amo comida doce. Vamos ser amigos, então. Eu vou te mostrar um truque primeiro. Nossa, um rabinho. E orelhas. Que fofo, eu adorei. Também posso fazer isso. Uau! Carras de arco-íris. Agora isso sim é mágico. Vamos escolher o papel? Corte as páginas. Corte as páginas. Dobre a folha. Costure. Agora a capa. Adicione os detalhes. Cubra com tecido. O livro está pronto. Um pouco de dourado. O livro misterioso está cheio de conhecimentos antigos. Mas o que é exatamente? Deve haver uma maneira de voltar ao meu verdadeiro eu. Ai, é tudo culpa sua. Uau! Tantos livros pra folhear. Vamos começar. Não é disso que eu preciso. Mãozinha resolveu ajudar na busca. Mãozinha, tá tudo bem? Parece que você encontrou o que eu preciso. O Kawami pegou a página caída. Sou eu? Olha! Exatamente. Isso vai ajudar na pesquisa. Nesse momento, quando Wandinha estava ocupada, o Kawami e Mãozinha decoraram um pouco o livro. Excelente pérola. Vamos pegar o cristal. Coloque uma tachinha. Pegue o pincel. Isso é um frasco de esmalte. O frasco tem uma coroa brilhante. Ninguém vai nos perturbar na floresta. A unha de pássaros por perto. A mamãe voou pra longe. Agora eles estão sob a nossa supervisão. Acho que sim. Ah, o filhote caiu. Precisamos pegá-lo de volta. Ah, bebê, como você está? Se apressa, vem aqui. Nós vamos te levar pra casa. Viva! Ele tá bem. Ninguém se machucou. Ah, ah. Eu vou ter que subir numa árvore. Não, eu quebrei uma unha. Eu te ajudo. Esmalte mágico e suas unhas vão ficar como novas. Valeu, amigo. Tenham cuidado, garotas. Minha boa ação está feita. Vandinha, eu senti tanto a sua falta. Eu não quero um abraço. Parecemos muito diferentes. Enquanto isso, os Kawamis estão destruindo a sala juntos. Flagway, se acalme. É hora de voltar as coisas no lugar. Certo. Tenho uma ideia. Lali, Lu, nos ajude. Aqui vai mais um truque pra vocês. Resolva o quebra-cabeça. Em uma folha de feltro, contorne os detalhes. Corte. Algo interessante. Costure ao longo da borda. Vamos fazer buracos. Molde o fio. Enrole com barbante. Adicione alguns brinquedos. Casa incrível pra Kawami. Meninas, tá tudo pronto. Nossa, que casa maravilhosa. E pra dois, é conveniente. Flagways, bem-vindo ao ar. Deixa eles descansarem. Precisamos voltar à nossa prensa antiga. Pegue os grampos de cabelo. Escolha miçangas. Amarre-as. Bonitas. Corte. Fixe as cerdas com papel alumínio. Lindos pincéis de maquiagem. Embalagem conveniente. Vamos adicionar brilho. Xavier e Enid estavam descansando numa clareira. Você quer que eu te mostre os meus esboços? Esse edifício tem mais de mil anos. Ah, é bem interessante. Ei, você não tá nem ouvindo. Ei, pessoal. Vandinha, você quer se sentar com a gente? Ok. Que beleza, minha musa. E eu preciso pintar o retrato dela. Onde estão os meus pincéis? Estes vão servir. Ah, que linhas. O retrato está pronto. A proposta, pincéis legais. Ei, o que você tá fazendo? São pro rosto. Ah, aqui está o retrato. Que bonito. Nossa, a semelhança é incrível. Tudo bem. Aqui está o pincel. Valeu. Vamos transformar o pingente. Modelo Ladybug. Enfatize o contorno. E agora o esmalte. O que há dentro? Desenhe Ying Yang. Fixe o eixo. Círculo impresso com símbolos Kawami. Vamos fazer uma agulha. A corrente permanece. Vamos pendurar um pingente. A bússola mágica vai ajudar a devolver tudo ao seu lugar. Ladybug foi transportada para o pátio de Nevermore. A bússola enlouqueceu. Há algo de errado com a agulha da bússola. Meio estranho. Oi. Então, você está nessa página? Você se parece exatamente com ela. Então estão no lugar certo. Hum, bússola estranha. Mágica. Flagways, vão até aqui. Sim, somos nós mesmos de novo. Obrigada, Ladybug. Isso foi bem interessante. Boa sorte, meninas. Temos um convidado peludo. Vamos mudar a cor. Desenhe um nariz. Um olho é verde. O outro é azul. Um sino. Um sino. Há muitas pessoas no café. Chegou a hora da nossa queridinha brilhar. Minha calça nova. Vá embora. Oh, gatinha. Não na mesa. Nossa comida. Não vamos tomar café da manhã agora. E a gata teve que fugir pra novos amigos. Opa. Ela também não é bem-vinda aqui. Sortuda. Ei. Não toque nesse gatinho. Bad boy. Eu vou te salvar, amorzinho. Vem até mim. Você estará segura. Finalmente alguém acariciou a gatinha. Incrível. Ela virou humana. Uau. Quem é você? Oi. Eu sou a gata branca. Escolha uma boneca pra esse novo papel. Desenhe os olhos. Thank you. É hora de trocar de roupa. Decore minha roupa com cadarços. Um sino toca no seu pescoço. Vamos lhe dar luvas. Sapatos são os próximos. Um par de orelhas no topo. O seu rosto está escondido por uma máscara de super-heroína. Ah, não. Olha só o que você fez. Foi sem querer. Eu vou consertar tudo agora. Limpando as pegadas. Os jeans parecem novos. Como eu posso ajudar? Estamos com fome. Por favor, nos ajude. Que garota legal. Thank you. Uma surpresa especial pra você, cachorrinho. Aqui está um novo brinquedo. Todo mundo tá feliz agora. Bom trabalho. Tantas boas ações. Vamos pegar uma corda. Enrole meias miçangas. Corte um pedaço de canudo. Tudo que você precisa fazer é enrolar o fio. Bola de ioiô? Algo novo. Uma coisa perigosa em mãos capazes. Parece que essa gatinha quer se juntar. Uh, esses cachorrinhos não são muito felizes. Um gato assustado tá em cima de uma árvore. Vou te ajudar. Bons cachorrinhos. Olha só o que eu tenho. É isso. Eu consegui distrair eles. Você pode sair do galho. Eu nunca vou deixar vocês machucarem esses gatos. Vamos brincar juntos, se você quiser. Que garota maravilhosa. Eu preciso conhecê-la. Ela é tão gentil com os gatos. Eu acho que eu me apaixonei. Uma EOS é perfeita pra isso. Um look metálico. Desenho uma espinha de peixe. Minha segunda tigela é branca. Grandes porções de camarão. Bom apetite. Senhorita, eu vi que você salvou a gata. E eu não poderia simplesmente ignorar. Posso te convidar pro jantar? É claro. E então eles foram até o restaurante. Por favor, sente-se. Olá. O que vocês gostariam de pedir? Seu melhor prato de frutos do mar. Pra mim e pra senhora. Camarão será. Apreciei. Ai, que delícia. Gostoso. Obrigada pelo jantar maravilhoso. Por favor, aceite esse presente. Que bonitinho. Te vejo na próxima. Traz-se a silhueta do rato. Costure um corpo comprido. Escondam o anel dentro. Orelhas, nariz, rabo. Hum, chupa-chups. Estique a corda. Nesse brinquedo de gato, guarda um pequeno segredo. A gata branca trouxe o brinquedo pro seu animal de estimação. Olha, isso é pra você. O animal correu atrás do rato. Mas há algo dentro. Ai, eu não acredito. Ele me pediu em casamento. Oh my gosh. Gata branca, o que você diz? Você aceita ser minha esposa? É claro. Então haverá um casamento em breve. Bonecas fofas. Corte os pães. Mude o formato do olho. Uau, esse bebê tem heterocromia. Duas crianças. Estão parecidas com seus pais. Caldas de limpador de cachimbo. Gatinhos adoráveis. Parece que é uma nova adição à família. Mamãe e papai montaram um parquinho pros filhos. Minha babá cuida deles aqui. Onde estão vocês, crianças? Não se esqueçam do almoço. As crianças não têm interesse em almoçar. Veja esse espaço pra brincar. Ah, olha quem tá ali. Peru! Vem com a gente, vamos brincar. O que é isso? Meu pobre Peru! Sente-se silenciosamente. Preciso pensar em algo divertido pra vocês. Corte o recipiente. Embrulhe com espuma de borracha. Forre em tecido preto e branco. O sofá é dividido em dois setores. Uma confortável cama pra gatos é o melhor lugar pra relaxar. É hora de colocar as crianças pra dormir. Não acredito que você consegue fazer isso. Não sonhe os meus bebês. Durmam bem. Vou descansar um pouquinho aqui por perto. Assim que o super gato adormeceu, os pequenos encrenqueiros deixaram o berço. Eles gostam de dormir em qualquer lugar. Desde que não seja esse lugar? Ah, eu dormi. Ei, crianças! Onde vocês estão? Ofa! É aqui, onde vocês estão se escondendo. Agora eu não vou mais tirar meus olhos de vocês. As crianças cresceram. Vamos mudar seus rostos. Que mergulho profundo! Desenhe olhos. Vista-os com roupas pretas e brancas. Você pode ver as orelhas de fora. Que caudas fofas! Eles estão prontos pras novas brincadeiras. Vovó cuida das crianças. Mamãe e papai estão salvando o mundo. Vocês vão ter que passar essa noite comigo. Você tem uma trança legal, vovó! Obrigada, querida. Isso vai mantê-los ocupados. E eu vou tricotar. Mas ela não conseguia tricotar em paz. Vejo que você gosta desse barbante. Deixa lá pra vovó. Eu preciso tricotar suas meias. Vou contar uma história interessante. Prepare tecido xadrez e canudos. Enrole com tecido macio. Prenda algumas prateleiras. Vamos construir uma casinha de paus. Enrole com barbante. Casa em andares. As crianças definitivamente vão amar isso. Anos se passaram. Os nossos gatinhos ainda amam brincar. Agora eles precisam de mais espaço. Nossa, que legal! Você pode subir tão alto. Olha, estão em casa. Eu consigo te ver. Esses brincalhões amam escalar labirintos. Essa área de recriação é um ótimo lugar pra desabafar e se divertir. Pegue uma lâmpada. Corte ao meio. Despeje uma gota de cola quente. O fundo está pronto. Todo mundo adora leite morno. Coloque a chupeta. O leite é muito bom pros bebês. Bebê, você tá chorando? O pobrezinho tá com fome. Vou te alimentar. Agora você tá aquecido. Fique à vontade. Você quer um pirulito? Não. E as panquecas? Também não. Talvez alguns chicletes? Com o que eu posso alimentar você? Vou esquentar um pouco de leite. Você deve gostar. Bebe! Hum, você sempre teve um rabo azul? Provavelmente eu não percebi antes. Oh, orelhas! Você tá mudando? Isso é incrível! Algo mágico está acontecendo. O gato se escondeu em uma cesta com bolinhas. Faça o casaco branco. Pinte as orelhas. Uau! Rabo fofo! Na gola tem um sino. Que fofinho! Olaf tá brincando com seu novo animal de estimação. Olaf, você ganhou um gato? Que mimo! Só veio a coitadinha do frio. Ela gosta de mim. Você quer brincar com o ratinho? Ah! Onde ela foi? Talvez esteja aqui. Ou aqui. Ah, encontrei ela. Ela dormiu. Vamos transformar Elsa. Estou pronta pra mudança. Que tal uma imagem de gato? Olha lá. O tecido é branco. Não aplique os modelos. Recorte espaços em branco. O macacão se encaixa perfeitamente. Sapato. Polvilhe com glitter azul. Corte as orelhas fofas. Uma máscara estava caída na neve. Torce o limpador de cachimbo numa cauda. Garras brancas. Elsa se transformou numa gatinha adorável. Elsa e Olaf estão loucos por esse bebê fofo. Ui, meu bebê. Você quer decorar a árvore de Natal juntos? Quem me dera ser uma gata. Cansei de trabalhar. Nem o café me dá energia. Ai. Minhas férias são cheias de magia. Hein? O que está acontecendo comigo? Uau. Elsa. Você parece minha gatinha. Sonhos se tornam realidade. Ui. Uma árvore de Natal. Enfeites. Opa. Minha gata é maior do que a árvore de Natal. Acho que entendi. O leite mágico caiu no café. Uau. É realmente mágico. Eu me sinto como uma super heroína. Vou testar minha força. Tchau, tchau. Pega a velha corrente. Desdobre os elos. Bola loli lua. Dissolva o fio. Nesse sapato de neve, as patas não vão cair. Olaf resolveu brincar com o gato no quintal. Lá. Vamos jogar tag. Onde você está? Estamos brincando de esconde-esconde. Achei você. Ah, você está caindo? Suas patas são muito moles. Vem. Olá, meu amigo. Salve a gatinha. A neve não vai segurá-la. O cervo trouxe raquetes de neve. Agora a gata pode correr na neve. E lá vamos nós. Peças de plástico. Vão ser úteis. Corte a tampa de espuma. Corte o bastão de cola quente. Recolha o dispensador. Esse é um condicionador de cabelo. Um prendedor de roupa seria perfeito. Adicione botões. Clipper. Pega uma colher. Peste com um pedaço de massinha de modelar. Ai, isso é um fio? Retira o excesso. Temos cerdas duras. Coloque suprimentos de limpeza dentro. Animais também precisam cuidar dos pelos. Nelson foi pega pela chuva enquanto caminhava. Bom, o tempo lá fora está terrível. Raio de sol. Nenhum guarda-chuva é necessário. Ah, sério? Eu estou toda suja. Olá, você pode me ajudar? Desculpe. Esse é um salão de animais de estimação. Tudo bem, por favor. Você aceita produtos para gatos? Tanto faz. Nossos melhores produtos para cuidados com a pele. Primeiro, vamos lavar o cabelo. Vamos aparar as pontas? De jeito nenhum. Vamos com um condicionador alisante, então. Bem melhor. Obrigada. Vou pentear a sujeira do cabelo. Ai, eu estou tão bonita. Tchau. Meias pérolas. Passa um buraco. Mergulhe elas na tinta. Enrole o fio nas alças. Monte a ferramenta. Jogar bolas de neve é ainda mais fácil agora. Você não pode me pegar. Bom, cuidado. Ah, te peguei. Quer brincar de esconde-esconde? Vamos descer a colina. Olha. Uau, é tão alto. Vamos fazer uma guerra de bolas de neve. Prepare-se. Ai, a neve está tão fria. Ah, eu tenho um snowballer. Ah, grande coisa. Ele pode fazer isso. Ah! What? Por favor, não o castelo. Você nos salvou. De nada. Deixe-me ajudar a levantar. Thank you. Quer brincar junto? Eu adoraria. Ataque! Eu estou com vocês. Coloque a saboneteira. A colina está congelada. Vamos construir bastões de cola quente. Uau, como uma ponte. Coloque a luz sob a corrente de gelo. Ah, marshmallows. Marshmallows. Ponte de gelo. Um milagre da natureza. Um esquilo notou uma bolota. Está tentando alcançar. Ah, tadinho. Ele não consegue. Ah, não. A esquilo perdeu o equilíbrio. Caiu no rio. Ai, o que eu devo fazer? Preciso salvar. Eu já sei. Com sua magia, a princesa criou uma ponte de gelo. E agora, todos estão bem. O quê? Uma bolota? Que assim seja. Cuidado, tá? Tchau. Ah, fones de ouvido. Uma capa de silicone vai ser útil. Vamos separar os hemisférios. Vamos delinear a borda. Corte perfeito. Instale uma bola transparente. Corte tiras de papel espuma. Cole a mochila. Tiras de fita. O gato pulou na bagagem de mão. Ei, gatinho, gatinho. Onde você está? Ei, gatinha. O que você está fazendo? Ah, o que tem de errado com você? Você está doente? Vamos para o veterinário. Aqui é a caixa de transporte. Venha. Não é assustadora. Minha pobre bebê. Lá vamos nós. Doutora, minha gata está doente. Não se preocupe. Entre. Agora vamos fazer um exame. Hum, sim. Podemos fazer sem um ultrassom. Ah, que interessante. Bem, o que houve? Parabéns. Logo ela vai ter filhotes. Oh, isso é novidade. Pegue um recipiente de plástico. Cole com feltro. Passe por cima do sofá. Fixe o fundo. Coloque estofamento fofo. Recorte a tira para as laterais. Puff, ouvidos. Pixos por cima. Pendure a campainha. Sua gata precisa descansar. Obrigada. Que fofa. A gatinha imediatamente adorou seu novo lugar. Você gostou do sofá? Eu estou feliz também. Elvi, você chamou? Realmente, existem gatinhos. Que fofo. Pegue um pouco de papel de espuma. Faça uma varredura. Monte a estrutura da cadeira. Vamos pegar uma corda. Amarre um cinto de segurança nela. Elza e seu gatinho vieram escolher um carro novo. Uau, carro legal. Gatinho, você gostou? Como eu posso ajudar? Precisamos desse carro Lolilu. Ótima escolha. Esse é novo. Você gostaria de fazer um test drive? Eu adoraria. Como se sente? Eu vou comprar. Nem o gato quer se levantar. Você não pode andar assim. As cadeirinhas foram inventadas há muito tempo. Eu ajudo na instalação. Obrigada. Tchau. 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 Tchau, tchau.